Está certa! É sim 2013! E assim ganha também 3 mil quanzas! Uma resposta certa vale muito com o bolo. Entretenimento para toda a família, com o Fábio Danse. Esse sou eu, o Fábio Danse, apresentador do programa com mais audiência na televisão angolana. Aqui na Banda TV, na posição 693, da sua DSPV. Mais com o bolo.